E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero trazer um vídeo aqui pedindo uma ajuda de vocês e de todos que verem esse vídeo, por favor que me ajudem, eu estou com um sério problema aqui no After e eu não estou conseguindo resolver e eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês o problema que eu estou tendo e talvez quem aí sabe o problema aí possa me ajudar, beleza? É rapidinho aí Eu vou abrir o After Pra começar já tá dando lag já Aí, vou esperar um pouquinho Ele apresenta dois erros quando ele já abre de início Um eu já sei mais ou menos como resolver, mas o outro eu não sei como resolver Se puderem me ajudar Olha, ele demora muito pra ler Isso não estava acontecendo, depois que eu formatei o computador, eu instalei ele Todos os outros aplicativos da... os softwares da Adobe deu certo Não teve problema, mas ele tá tendo muito problema e... E tá atrapalhando, não dá pra mim fazer nada Nada, nada Tá, agora que ele começa a ler Bom, ele vai apresentar um erro agora Hum... quer ver? Aí, beleza Ó, esse é o primeiro erro que dá Eu não sei o porquê tá dando esse erro Eu tentei solucionar esse erro aqui Eu vi no... no... no fórum da Adobe Ah... tinha alguns comentários em inglês lá Umas perguntas em inglês E eu traduzi alguns comentários lá e me falaram que se... Eu remover algumas fontes que eu não uso no... no meu sistema ele... esse problema some E realmente, eu criei uma pasta no desktop Arrastei todas as fontes do meu sistema e... iniciei o after e não deu mais esse problema Só que... eu preciso de algumas fontes pra usar ainda Então, algumas que eu uso tá dando erro Então, também eu não sei como... remover esse problema Remover esse erro aqui Sem ter que mexer em fontes nem nada Mas... beleza Vai dar outro erro Esse aqui Que eu não... não é um erro bem... não é bem um erro isso aqui, mas... Eu já tentei mexer nos... nos módulos dos templates Mas não consegui mexer... não consegui remover esse problema aqui Se vocês sabem, por favor, me ajudem Eu preciso resolver isso muito rápido Muito rápido mesmo Tá Agora eu vou... O que mais tá enchendo o saco? Olha, demora muito, cara Olha isso aqui É muito chato isso aqui Não, beleza Iniciou, né? Aí... Pra começar Vamos a gente vai aqui no... Nas preferências Vou mostrar pra vocês que tá tudo feito Que eu já fiz Tá Ó Tá em modo GPU Aqui Textura Tudo certinho Não tem nada errado aqui Aqui tá nas configurações padrão Resolução Tá aqui É... 1 barra 4 Tava 1 barra 8 Mas eu coloquei 1 barra 4 Mas não mudou em nada O cache Eu já apaguei tudo Tudo, tudo, tudo Posso até apagar mais uma vez aqui Mas eu já tinha apagado tudo É tão rápido que eu já... Eu já apaguei tudo já Esse aqui também já apaguei Já apaguei tudo Não tem nem que mexer mais aqui Eu já apaguei isso aqui Antes de iniciar o vídeo Que eu já tinha apagado isso aqui Ele demora assim mesmo Não sei por que tá demorando isso aqui Pra eu apagar isso aqui Apesar que eu não sei se tá apagando Mas enfim Eu já tinha feito isso Tá dando muito lag isso aqui Beleza Já fiz o que eu tinha que fazer aqui Multi-processamento Aqui ó Tá no padrão O jeito que tá Eu não mexi Beleza Acho que eu aumentei aqui Tava dois Tá... Não, não, não Tá certo isso aqui Aqui tava... Aqui tava um e meio Deixei dois Mas não mudou em nada Tá Aqui ó Acho que é só isso Ok Eu vou criar uma nova composição Pra vocês verem Criou Só que tem um problema Na hora que eu vou criar um sólido aqui ó Quer ver ó Criei Beleza Eu vou aplicar Eu vou colocar ali de Uma cor preta Ó Aqui já começa a travar já ó Só de eu selecionar uma cor Já começa a travar ó Olha o delay que isso aqui tá dando É muito chato isso Ó Eu vou arrastar essa Barra pra cima Olha o delay que dá Olha isso aqui Isso aqui é muito chato velho Muito chato isso aqui Eu não tinha esse problema E outra Na hora que eu for arrastar a agulha ó A setinha vai lá na frente A agulha tá lá atrás ó Frame a frame Ó Então ela não... Ela não arrasta no tempo certo Não é que não seja no tempo certo né Mas esse delay atrapalha muito Eu vou dar um preview Eu tenho que ficar apertando zero Toda hora pra dar um preview Eu não posso arrastar A agulha que não executa Não fica um negócio legal Não dá um preview que a gente precisa Né Eu já mexi nas configurações de preview Tudo Não resolveu em nada Não resolveu em nada Já mexi Já refi Já olhei vídeo Já tentei fazer um monte de coisa Quem pode me ajudar Saber esse problema aí Tá E outra Eu não tenho muitos plugins É os plugins básicos Que a gente Todo mundo Todo mundo usa Eu tenho o do Da Color Switch Eu tenho Eu tenho O Camera Tracker E eu tenho Esses três só O elemento Os flares E o Twitch Mas eu não mexo também quase nada nisso É trapcode É os básicos Os padrões também Não Não mudo em nada Não mexo em nada Aqui eu sempre deixo aqui De modo normal Tá aqui Padrão Nem mexo Nunca mexi aqui também Ó Fica E fica esse delay aqui Infelizmente Eu vou tentar ver um projeto Pra vocês verem Como que é chato Pra caramba Isso Ó É um que eu tô começando a trabalhar Mas não vai dar pra me dar início Porque Esse delay não deixou uma coisa Eu tava animando o personagem Né Que eu vou fazer Aqui Em breve Tá chato isso aqui Olha o delay Olha se As configurações No meu computador Eu vou mostrar pra vocês É um core 5 2.3 2.38 GHz 4GB Sistema operacional Tem uma placa de vídeo Da Da NVIDIA Uma GTX 550 Ti Ela é Zotac Eu tive que Eu tava Tava essa configuração Tava aqui ó Tava nesse Nesse tom Nesse tom de qualidade Aqui Eu tive que Diminuir isso aqui Mas não ajudou em nada Já fui aqui Na compatibilidade De programas Pra ver Mas não adiantou De nada Também Compatibilidade Com jogos Não adianta De nada Tals padrões Aqui Não mexi Em nada E tá me dando Esse problema O meu PC Não tá lotado Não tá lotado Posso mostrar Aqui Aqui ó Tem 300GB Livre ainda Não uso nada 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 Aqui no Gerenciador de tarefas Desempenho Preciso dar uma olhada Ó Não tem nada De mais Tudo do sistema A maioria das coisas Só tem o Firefox aberto O After O Torrent Só que nem uso Nem tá baixando nada Então A Steam Também Eu posso até finalizar Mas não adianta de nada De nada De nada De nada Então fica esse delay Ó Na hora que eu vou dar o preview Como que ele fica Eu tenho que ficar apertando Dando Apertando zero Olha ó Fica essa chatice aqui Entendeu? Então infelizmente Eu não vou estar fazendo nada Porque É muito chato trabalhar com isso Então quem souber aí Quem puder me ajudar Realmente eu vou ficar muito grato Muito mesmo Quer ver Trópico de form Sempre trabalhei com de form Nunca É claro que ele é um pouco pesado Mas Ó Não tem Não tem dessa, cara Não existe isso Vê Ó Ó Ó o tempo que demora Pra criar uma câmera É um pouco de delay É muito irritante Isso, cara É muito irritante Ó Vou fazer um teste Aqui, ó P Vou mover pra 30 Fazer assim, ó Olha isso aqui Olha o preview Fica dando tranco, cara Aí eu vou ser obrigado A dar um RAM Pra depois Ele Pegar e Ser executado Então é isso Pra quem saber Esse problema É como resolver isso Resolver esse lag Esse delay Maldito do demônio Que tá me atrapalhando Me ajuda Por favor Comenta aí Tá, por favor Mesmo Já fiz de tudo Já fui lá Na placa de vídeo Lá Já Fui na pasta do after E coloquei o nome da placa Já fiz um monte de coisa Beleza Quem puder me ajudar Eu agradeço E até mais Valeu